Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso que aconteceu no Reino Unido no ano de 2010. É um caso muito brutal, muito terrível, que envolve adolescentes ali, meninos e meninas de apenas 15 e 16 anos. Então é um caso muito chocante por causa disso, porque a gente vê que a maldade não tem idade. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui no canal. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Rebecca Iward. Rebecca Iward nasceu no dia 28 de fevereiro de 1995 em Masteg, país de Gales. Sua mãe Sonia teve mais dois filhos, todos mais novos que Rebecca, Jack e Jessica. A jovem cresceu em uma família que era muito unida, descrita como muito gentil e atenciosa. Ela era uma aluna do alto nível, que com certeza teria um futuro muito promissor pela frente. Rebecca era estudante da Archbishop Math Great Catholic High School, localizada em Breckla, Reino Unido. Nessa escola, ela conheceu um jovem chamado Joshua Davis, de quem se aproximou muito em 2009. Eles estavam no mesmo ano e compartilhavam muitos amigos em comum. Joshua também era um estudante de alto desempenho, que era muito querido por seus colegas. Tanto dentro como fora da escola, os dois sempre se encontravam para estudar juntos. O relacionamento dos dois se desenvolveu muito rápido e eles se apaixonaram. Em outubro do mesmo ano, eles tornaram o relacionamento oficial e deram aos amigos e familiares a novidade. Rebecca disse a sua mãe que ela não poderia estar mais feliz. Sonia gostava muito de Joshua, ela considerava ele um garoto muito querido, que com certeza protegia sua filha de tudo e também os dois estavam sempre juntos. Eles sempre eram vistos juntos, fora da escola, estudando, enfim. Eles sempre estavam juntos e era comum o Joshua ir na casa dela, ela ir na casa dele. Até que aconteceu uma coisa que chamou a atenção da Jessica, uma das irmãs da Rebecca. E um determinado dia, o Joshua estava na casa delas e parecia tudo normal, só que até que o Joshua fez uma brincadeira que a Jessica não gostou e ficou bem preocupada. Ele pegou uma faca e colocou no pescoço da Jessica. A Jessica achou aquela brincadeira dele muito estranha, mas ela viu que a sua irmã estava muito feliz e ela não queria atrapalhar. Então, ela ficou com aquilo na cabeça, mas mesmo assim, ela queria acreditar que foi apenas uma brincadeira, como o Joshua disse, e que não queria levar esse comportamento estranho dele tão a sério. Mas as coisas não paravam por aí. Em outra ocasião, o Joshua estava assistindo TV com Sônia, na qual passava um programa sobre a Kuklus Klan. E o jovem disse que adoraria ser um membro. Isso, é claro, a deixou muito incomodada. Em janeiro do ano seguinte, em 2010, num final de semana em janeiro, o Joshua foi convidado a passar o final de semana na casa da Rebecca. Tudo estava normal, eles se divertiram muito, a Sônia gostou muito da companhia do Joshua, eles assistiram TV, comeram juntos, fizeram ali várias coisas em família. Estava tudo normal na hora de se despedir. O Joshua disse que, com certeza, aquele foi um dos melhores finais de semana de sua vida. Ele estava muito feliz. Só que alguma coisa muito estranha aconteceu alguns dias depois. O Joshua simplesmente decidiu terminar o relacionamento. Os dois não tinham brigado, não tinha acontecido nada, e ele simplesmente não queria mais namorar com a Rebecca. É claro que ela ficou muito chocada com tudo isso, porque era algo que ela não esperava, não tinha acontecido nada, nenhum motivo para aquilo. E é claro que ela ficou muito triste com toda essa situação, porque ela amava muito o Joshua. Com o passar dos dias, ela percebeu que havia alguma coisa muito errada com seu ex-namorado, que seguiu por um caminho sombrio. Joshua começou a circular rumores sobre Rebecca para a escola, com a intenção de colocar seus colegas contra ela. Durante as aulas, ele contava a seus amigos que sua ex-namorada estava grávida, espalhava rumores e a intimidava. Rebecca se sentia cada vez pior. Era muito duro para ela ouvir essas coisas de alguém que ela tanto amou. Os amigos de Joshua também perceberam que havia alguma coisa errada. Eles ofereceram ajuda, mas o jovem disse que estava tudo bem. Joshua começou a descrever seu forte ódio por sua ex-namorada e como ele planejava o que ele iria fazer com ela, contando a seus amigos em detalhes. Ele revelou seus diferentes esquemas para prejudicá-la. Sabendo que Rebecca não sabia nadar, ele falou sobre atraí-la para uma ponte e empurrá-la na água. Joshua também informou aos amigos que planejava envenenar sua ex-namorada, preparando um coquetel com uma alta concentração de dedaleiras para ela. A dedaleira é uma erva que, se consumida em grande quantidade, faz com que os batimentos cardíacos de uma pessoa diminuam ou se tornem irregulares, o que pode levar a pessoa a ter sérios problemas de saúde. No verão de 2010, Rebecca acabou no hospital com uma doença misteriosa. A jovem estava sofrendo de desmaios e fortes dores no estômago. Necessitando de repetidas visitas ao hospital, enquanto os médicos tentavam descobrir o que havia de errado com ela. Os amigos de Joshua sabiam que ele tinha a intenção de envenenar a ex-namorada. Mas nenhum deles se apresentou para contar que a jovem poderia ter sido envenenada. Rebecca recebeu a visita de vários amigos quando estavam no hospital, mas Joshua não foi um deles. Ele continuou seu discurso contra sua ex-namorada durante esse período. Ele dizia que só saber de que ela estava viva o irritava e que o mundo seria bem melhor sem ela. Ele costumava contar a seus amigos sobre seu desejo de matar Rebecca. Mas seus amigos nunca levaram isso a sério. Eles até disseram que se ele matasse a garota, eles dariam café de manhã grátis para ele. Em uma espécie de aposta. Joshua então começou a colocar esse plano em prática. A Rebecca melhorou muito, conseguiu voltar para a escola no segundo semestre, mais ou menos em setembro. Ela estava muito bem conversando com seus amigos e tudo mais. Até que o Joshua começou a se aproximar dela novamente. Eles não conversavam mais nesse momento. Mas o Joshua precisava se aproximar dela porque ele estava com um plano na cabeça. Então ele começou a mandar alguns e-mails para ela, telefonava. E é claro que ela ficou muito feliz com tudo isso. Porque ela amava muito ele. E o que ela mais queria naquele momento era voltar com ele. Por mais que ele tivesse falado algumas coisas bem feias sobre ela e tudo mais. Mas mesmo assim, ela gostava muito dele. Então ter essa aproximação com ele novamente a deixou muito feliz. E até a mãe dela ficou sabendo disso, né? Que o Joshua estava se aproximando. A mãe acreditou que isso faria bem para sua filha. Em 23 de outubro de 2010, Joshua enviou uma mensagem para Rebecca pedindo para se encontrar no dia seguinte. Sugerindo que eles poderiam voltar com o namoro. Rebecca concordou rapidamente e informou sua mãe sobre seus planos. Sônia disse que ela ficou tão feliz com a chance de voltar com Joshua que ela dançou pela casa na noite anterior ao encontro. Rebecca acordou mais cedo do que de costume naquele dia, se vestiu e passou um tempo extra se maquiando. A jovem estava muito ansiosa para ver seu primeiro amor novamente. Joshua estava tomando café da manhã com seus amigos em seu local de costume, enquanto Rebecca se preparava para se encontrar com ele. Para a surpresa de seus amigos, ele declarou que sairia mais cedo para encontrar Rebecca e contou a eles que chegou a hora. Naquele dia, a tia de Rebecca a largou na estação de trem. A jovem vestiu uma jaqueta vermelha e botas marrons. Rebecca esperou quase 10 minutos na estação de trem, onde eles combinaram de se encontrar, antes de enviar uma mensagem para Joshua, para perguntar onde ele estava. Ele respondeu alguns minutos depois, modificando os planos e pedindo que ela o encontrasse no parque. Quando ela foi até o local e descobriu que ele não estava lá, ela assumiu que era apenas mais uma brincadeira cruel dele e que ele não tinha nenhuma intenção de voltar com o namoro. Ela mandou mais uma mensagem para ele e ele disse para ela ir até uma vila que tinha por perto. Rebecca ligou para a mãe. Ela estava preocupada que isso fosse apenas uma armação, mas mesmo assim entrou na vila enquanto falava ao telefone com ela. Quando ela chegou na rua onde Joshua disse para ela ir, ela ficou decepcionada, pois ele não estava lá. Sua mãe já estava preocupada e acreditou que Joshua tinha péssimas intenções com sua filha. Rebecca disse à mãe que pensou ter visto Joshua se aproximar alguns minutos depois, e sua mãe a aconselhou a esperar até ter certeza de que realmente era ele. Rebecca confirmou para Sonia que era Joshua. Enquanto o jovem se aproximou de cabeça baixa, a jovem se despediu da mãe e desligou o telefone. Sonia nunca mais falaria com Rebecca depois dessa conversa. Os dois caminharam até uma floresta que havia próximo, para uma parte remota. Quando Joshua teve certeza de que eles estavam sozinhos, ele agrediu a ex-namorada com uma pedra grande. Ele bateu diversas vezes com uma pedra na cabeça da garota, antes de deixar seu corpo machucado e abandonado na floresta. Quando Joshua estava fora da região, seus amigos perguntaram se ele estava com Rebecca, e ele disse que sim, e chamou um de seus amigos para ele ver o que ele tinha feito. Um dos amigos foi até a floresta e viu o corpo da Rebecca, já sem vida, deitado no chão. Então ele perguntou para o Joshua o que tinha acontecido, o Joshua deu alguns detalhes ali do que ele fez, e o garoto, é claro, ficou apavorado com toda aquela situação. Ele não conseguia acreditar que aquilo era verdade. Joshua não mostrou nenhum remorso, e ainda perguntou ao garoto, Você sabe como é difícil quebrar o pescoço de alguém? Eu peguei a pedra e comecei a bater nela, já que ela estava gritando. Depois disso, Joshua voltou para a casa de seus avós, e começou a enviar uma mensagem de texto para Rebecca, como se eles não tivessem se visto naquele dia. Ele até disse que estava com seus amigos, no momento de sua morte. O jovem então se sentou com sua família, assistiu TV, como se nada tivesse acontecido. Mais tarde, ele mandou uma mensagem para um de seus amigos. Acho que você pode me dar aquele café da manhã agora. Joshua enviou mais tarde uma mensagem enigmática para o resto de seus amigos. Ainda mais arrepiante foi a resposta de um de seus amigos. Cara, esta é a melhor aposta que eu já fiz. Se isso for verdade, pagarei com prazer o café da manhã. Gostaria de todos os detalhes. A tia de Rebecca, que combinou de levá-la para casa, ligou para a Sônia mais tarde naquele dia, para dizer que não tinha notícias de Rebecca, e que ela estava preocupada, pois já estava ficando tarde. A família percebeu naquele momento que Rebecca não era vista ou ouvida desde o meio-dia. Mensagens de texto e telefonemas ficaram sem resposta, o que era incomum, pois ela sempre estava com seu celular. E as preocupações foram levantadas quando Sônia ligou para seus amigos, que afirmaram que também não tinham notícias de sua filha. Sônia foi imediatamente até a pessoa com quem Rebecca foi vista pela última vez. Então, ela ligou para Joshua, que estava na casa de seus avós, e perguntou sobre sua filha. Joshua disse a Sônia que passou o dia em casa e não se encontrou com Rebecca. Sua mãe, então, decidiu chamar a polícia. Quando a polícia foi chamada, eles tinham certeza de que provavelmente ela foi até uma festa, tinha bebido demais, estava talvez desmaiada em algum local, ou que logo voltaria para casa, talvez na casa de um amigo, enfim, fazendo coisas que a polícia considerava que era normal os adolescentes fazerem. Mas a mãe não acreditava nisso. Ela disse que a filha nunca tinha passado tanto tempo sem manter contato com a família e que, com certeza, havia alguma coisa muito errada. A polícia só foi até a casa da família Iward na parte da noite. Os policiais presentes disseram à Sônia que Rebecca provavelmente estava numa festa, com aquela mesma história, alegando de que ela estava provavelmente bêbada, já que a polícia antes tinha encontrado duas garotas bêbadas que eram da mesma escola que a Rebecca. Mas, mesmo assim, a família de Rebecca estava implorando para que qualquer um que a tivesse visto ou falado com ela para contatá-los para saber se ela estava bem. Sinto pena da mãe dela, disse Joshua no Facebook. Depois, mandou uma mensagem para Rebecca, dizendo, estamos todos preocupados. Mesmo depois que Sônia informou às autoridades sobre os frequentes apagões e hospitalizações de Rebecca, a polícia insistiu que ela estava em uma festa e disse a Sônia que não seria capaz de rastrear seu telefone ou iniciar as buscas. Era preciso esperar 24 horas. No dia seguinte, uma busca começou partindo dos familiares de Rebecca. Depois, a polícia se juntou às buscas. O garoto que viu o corpo de Rebecca no dia anterior se sentiu muito mal e contou tudo o que viu para seus pais. Eles chamaram a polícia e o garoto os levou até o corpo de Rebecca, onde confessou tudo o que havia descoberto no dia anterior. Depois, a família de Rebecca recebeu a notícia de que uma jovem foi encontrada sem vida em uma floresta e a Sônia fez o reconhecimento do corpo. A polícia deteve Joshua e o garoto por suspeita do assassinato de Rebecca Iward e os questionou. Joshua mentiu para a polícia dizendo que quem cometeu o crime foi o seu amigo por causa de uma aposta. Mas a polícia conseguiu as mensagens do celular de Rebecca e concluíram que ele estava mentindo. Na terça-feira, 26 de outubro, Joshua Davis foi acusado do assassinato de Rebecca. O outro garoto foi solto e não enfrentou mais acusações. Para grande desgosto da comunidade, nenhum dos amigos de Joshua, incluindo aqueles que apostaram com ele seu café da manhã grátis pelo assassinato, enfrentou quaisquer consequências. O julgamento de Joshua Davis começou em julho de 2011. Joshua negou seu envolvimento no assassinato durante o julgamento de quatro semanas, forçando Sônia a ouvir as horríveis circunstâncias da morte de sua filha apresentadas pela promotoria. Ela chamou Joshua de puro mal em um comunicado, pedindo ao tribunal que o condenasse à prisão perpétua por suas ações. Rebecca morreu devido a ferimentos significativos na cabeça, de acordo com o veredito. E especialistas médicos caracterizaram a gravidade e o número de vezes que Joshua teria espancado Rebecca para causar o impacto que ele causou. Joshua Davis foi considerado culpado no dia 27 de julho de 2011 e condenado a no mínimo 14 anos de prisão. Como ele era menor de 18 anos quando cometeu o crime, ele está sujeito a uma revisão que analisará sua pena mínima e decidirá se ela deve ser reduzida em tribunal superior. Sônia fez campanha dura para manter Joshua atrás das grades, alegando que ela não tem dúvidas de que ele matará novamente. Se ele for solto, ele fará outra coisa. Eu honestamente acredito nisso. Ele é mal. Falei com policiais e criminologistas e todos dizem a mesma coisa, que ele tem as características de um serial killer. Joshua voltou às notícias em 2018 depois de decidir finalmente confessar o crime, informando que ele assassinou Rebecca sozinho e sem assistência. mudando o que ele disse no tribunal. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, como eu disse, um caso terrível. Envolvi ali adolescentes. Ela tinha 15 anos, ele tinha entre 15 e 16, garoto muito jovem, mas que ele demonstrou ali que tinha um comportamento muito estranho. Então, a gente vê que não teve motivo nenhum para ele cometer isso. O relacionamento dos dois era muito bom, mas por algum motivo, o Joshua surtou e colocou na cabeça que ele tinha que matar Rebecca e foi exatamente isso que ele fez. Eu concordo muito com a mãe que disse que ele tem traços de um serial killer porque ele matou sem motivo nenhum. Não tem nada ali que explique o porquê que ele fez aquilo. Ele também nunca disse o porquê que ele fez aquilo, até que só em 2018 ele confessou o crime. Então, a gente espera que ele fique por muito tempo na prisão, porque com certeza ele fará novamente. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.